Salve Glória Satanás tem que correr Quando ele quer É assim que ele faz Todo laço se desfaz E ninguém pode impedir Unipotente, unipresente, uniciente Ele é valente, veio para pelejar Não tem macumba, feitiço, nem bruxaria Ele é forte, é poderoso, veio para pelejar Sinta a glória de Deus, sinta Shekinah Sinta a presença de Jesus neste lugar Contempla esse marão que veio te abençoar Com as espadas desmanhadas, começou a pelejar Vai dando glória, aqui tem glória Glória do alto, quem mandou foi Jeová A glória sobe, a glória desce E se tem glória, tem poder Se tem poder, tudo acontece Sinta a glória de Deus, sinta Shekinah Sinta a presença de Jesus neste lugar Contempla esse marão que veio te abençoar Com as espadas desmanhadas, começou a pelejar Vai dando glória, aqui tem glória Glória do alto, quem mandou foi Jeová A glória sobe, a glória desce E se tem glória, tem poder Se tem poder, tudo acontece Quando ele quer o sudo, ouve o mundo, fala Certo e chega paralítico, começa a andar É quantas obras de feitiço, ficharia Que ele é forte, é poderoso e veio para desmanchar Do cemitério, cachoeira, mata a vida E ele veio aqui e vai pelejar Não tem despacho, nem boca a boca No saco, não tem duveta No demônio que vem a desmanchar O fogo desce, problema desaparece Quando Deus tá na peleja, a vitória é na igreja O fogo desce, problema desaparece Quando Deus tá na peleja, a vitória é na igreja Cita a glória de Deus, cita a Shekinah Cita a presença de Jesus nesse lugar Contemple esse barulho que veio te abençoar Com as espadas desmanhadas, começou a pelejar Vai dando glória, aqui tem glória Glória do alto, quem mandou foi Jeová A glória sobe, a glória desce E se tem glória, tem poder Se tem poder, tudo acontece Cita a glória de Deus, cita a Shekinah Cita a presença de Jesus nesse lugar Contemple esse barulho que veio te abençoar Com as espadas desmanhadas, começou a pelejar Vai dando glória, aqui tem glória Glória do alto, quem mandou foi Jeová A glória sobe, a glória desce E se tem glória, tem poder Se tem poder, tudo acontece Cita a glória de Deus, cita a Shekinah Cita a presença de Jesus nesse lugar Contemple esse barulho que veio te abençoar Com as espadas desmanhadas, começou a pelejar Com as espadas desmanhadas, começou a pelejar Vai dando glória, aqui tem glória Glória do alto, quem mandou foi Jeová A glória sobe, a glória desce E se tem glória, tem poder Se tem poder, tudo acontece Cita a glória de Deus, cita a Shekinah Cita a presença de Jesus nesse lugar Contemple esse barulho que veio te abençoar Com as espadas desmanhadas, começou a pelejar Vai dando glória, aqui tem glória Glória do alto, quem mandou foi Jeová A glória sobe, a glória desce E se tem glória, tem poder Se tem poder, tudo acontece Cita a glória de Deus, cita a Shekinah Cita a presença de Jesus nesse lugar Contemple esse barulho que veio te abençoar Com as espadas desmanhadas, começou a pelejar Vai dando glória, aqui tem glória Glória do alto, quem mandou foi Jeová A glória sobe, a glória desce E se tem glória, tem poder Se tem poder, tudo acontece Cita a glória de Deus, cita a Shekinah Cita a presença de Jesus nesse lugar Contemple esse barulho que veio te abençoar Com as espadas desmanhadas, começou a pelejar Aqui tem glória Glória do alto, quem mandou foi Jeová A glória sobe, a glória desce Se tem glória, tem poder Se tem poder, tudo acontece A glória do alto, quem mandou foi Jeová 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 A glória do alto, quem mandou foi Jeová